6661-9674-1536 Você responde ou aproveita também para pedir a sua música O que é realmente um amigo de verdade? É aquele que diz amém a tudo o que você faz ou fala? É aquele que quando você está duro, se tu um coco, ele vem de lá para te armar um pichulé? Ou aquele que de vez em quando empresta o ombro numa boa conversa? Sim, meu. O seu amigo de verdade, como é que ele procede? Ele é aquele que te ajuda nos momentos mais difíceis? Tem um pichulézinho ou aquele que conversa com o tio que bate o par? Vai. O amigo do André é aquele que bate o par. Não estou falando a respeito disso. Porque tem alguns truques. Vai para afrontar nos dedos da mão da sobra dele. Você tem uma ideia? Vai ter isso. E um amigo de verdade, quando ele existe, é uma maravilha. O que você desabata, você conhece, você tem o prazer nesse relacionamento. Você tem realmente um amigo de verdade? Eu comecei a fazer essa pergunta desde o final de semana e voltei a encontrar. Com todos esses amigos de verdade, eu também estava falando a isso em respeito. Mas você sabe que tem gente que olha para o lado e olha para o lado e fala assim, não é tão conhecido. E amigão mesmo eu não tenho. Imagina você passar a sua vida toda, 40, 50, 60, 70, 80 anos, não ter um amigo de verdade. O que será que aconteceu com toda a sua vida? Será que a culpa foi dele com as outras pessoas? Ou não tem culpado nessa história? Porque às vezes não tem culpado também. Às vezes você não teve tempo, não teve um relacionamento bom, não encontrou pessoas. Mas será que a vida toda encontrou uma pessoa que não fosse um praíba? Porque aqui é pra nós, hein? Nossa senhora. Eu vou te falar um negócio. Tá chegando a semana santa, tem gente que gosta de peixe, que tem praíra por aí. Pega de balde. Mas será que você não encontrou ninguém que você possa conchar? Aquele amigo que você entrega a chave pra cá, diz, ó, vai pra lá. Vai dormir lá. Aquele amigo que você chega, ele tá cochilando no sofá, você ainda vai lá e bota o cobertor. E aí, pai, não tem problema. Você não tem um amigo assim? Comece a pensar. E a partir de hoje, procure encontrar aí direitinho. Se você não tiver nenhum, comece a observar pra ver se tem um que vai se encaixar. A vida de verdade é tão ruim, porque mesmo distante, depois de muito tempo, sem conversar, sem nada, um belo dia você olha pro lado, olha pro outro, e diz, cara, eu vou... O que é que eu vou fazer? Eu vou explodir. Aí você liga pra aquele amigo que já tem mais de mês que você... Ele te trata do mesmo jeito. É bom que o amigo não é a morte, mas esse amigo que é verdade, ele não está no coxo. Ele não está na carteira. Ele não está na cerveja. Na cachaça. Na bebida alcoólica. Ele não está nas horas. Ele não está no jeito nenhum. Ele só pode existir em um único lugar no coração. Esse é o assortivo.